Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a última intervenção sobre esta matéria para, de alguma forma, até clarificar aquilo que tem sido a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Nós consideramos que aquilo que tem sido o modelo de atuação do Governo Regional em matéria-chave da economia da Madeira não tem sido o mais adequado. E não tem sido o mais adequado, porque, conforme eu demonstrei há bocadinho naquilo que disse, se o Governo Regional se apercebeu que, apesar de ter introduzido um sistema de gestão portuária que recorre ao licenciamento e, portanto, que permite ter um mercado aberto para outros operadores, mas tendo analisado que, ao fim de 10 ou 12 anos, não houve nenhuma capacidade de entrar outros operadores, e eu nem vou discutir as razões para as quais esses operadores não entraram, se foram barreiras à entrada, se foi um calvário administrativo para lá chegar, não interessa discutir isso, porque eu, inclusive, acho que o Governo devia facilitar essa entrada, devia chamar esses novos operadores para permitir a concorrência, mas isso, porventura, já é pedir demais ao Governo. Mas se o Governo concluiu, como a Sra. Secretária disse, que, afinal, já passaram isto o tempo todo e nós não temos ninguém, e não apareceu ninguém, então o Governo tinha que inverter a sua política. E inverter a sua política, neste momento difícil, significava fazer aquilo que me parece óbvio e o que está a acontecer nos outros portos do país, que é um contrato, um concurso para concessão. E isto não significa que o atual operador não ganhe esse mesmo concurso. O que significa é que esse concurso iria estabelecer regras e iria garantir que não só os preços não eram tão altos, como o contribuinte iria receber algum dinheiro pela concessão em monopólio. É isso que nós exigimos. Mas o que se tem passado não é isso, como não foi o exemplo das pessoas automóveis. As inspeções automóveis são hoje um monopólio feito por decreto, Sra. Secretária. Por decreto nesta Casa. O PSD fez um decreto legislativo regional para criar um monopólio das inspeções automóveis. Isto é contraproducente àquilo que é a política que se deve ter hoje em dia. Hoje em dia deve-se baixar preços e deve-se aumentar a qualidade. Para isso precisa-se ter concorrência. Está provado que em populações com 30 mil pessoas é possível ter uma entidade de inspeção automóvel viável. E os senhores, numa população de 250 mil habitantes, resolveram fechar o mercado apenas para um operador. E, portanto, este tipo de política está errada. E este tipo de política condiciona, obviamente, a vida dos madeirenses. E eu quero ainda fazer uma referência sobre aquilo que a Sra. Secretária disse do Plano de Justiamento Ecológico e Financeiro. O Plano de Justiamento Ecológico e Financeiro, realmente, de forma errada, porque foi negociado pelo PSD Madeira, obriga a que as empresas públicas se financiem. Ou seja, obriga a que as empresas públicas possam ter mais receitas para garantir rácios equilibrados. Ora, o que não pode estar a acontecer, e está a acontecer, infelizmente, na Madeira, o que não pode estar a acontecer é o contribuinte madeirense, é o povo da Madeira, estar a financiar as ineficiências absurdas das empresas públicas regionais. E o que se acaba de falar aqui sobre a APRAM. A APRAM é uma empresa pública, tecnicamente falida, que andou, obviamente, a servir de instrumento para fazer investimento público. O Governo não podia fazer para fugir o endividamento zero. E, portanto, hoje estamos nós a pagar essas ineficiências com o custo de portuário mais elevado que nós conhecemos e que nós tivemos alguma vez. E, portanto, nós temos aqui dois problemas. Temos, por um lado, uma empresa pública ineficiente que obriga que sejam os contribuintes a pagar essas ineficiências e temos, por outro lado, uma operação portuária entrega a um único operador sem concessão, sem contrapartidas para o contribuinte e sem nenhum controle do Governo sob o preço final. E isso é que não pode continuar a existir. Tem que haver, da parte do Governo, uma determinação e uma energia para mudar este caminho. Porque se nós temos problemas, temos, de facto, problemas. Se nós temos falta de dinheiro, isto não parece-me evidente, mas há uma coisa que nós temos que inverter de uma vez por todas. Nós temos que começar a ter mais investimento e temos que começar a ter portos competitivos e para termos mais investimentos esses portos competitivos são indispensáveis. E se não há uma atitude mais consistente da parte do Governo-Jornal sobre esta matéria, o caminho vai ser exatamente o mesmo que tivemos. E não chega fazer aquilo que os senhores estão a fazer agora com as expressões automóveis, que é emendar a mão, mas emendar de forma errada, que é em vez de ser 5% vão dar 15%, porque isso não é suficiente. O que era importante para a economia... Eu termino já. O que era importante para a economia era promover o empreendedorismo, que os senhores estão sempre a falar que é importante o empreendedorismo, introduzir novos empresários neste setor, assegurar que o preço se reduz, é melhor a redução do preço do que simplesmente ter 15% para o Governo Regional e, ao mesmo tempo, garantir um aumento da qualidade. Isto era o que os senhores deviam estar preocupados e admito que os resultados podiam ser piores. Agora, têm que tentar. O problema é que nem tentam e, por assim, simplesmente continuam a vociferar contra aqueles que têm sistematicamente apresentado as propostas do caminho certo. Muito obrigado.